É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar que estou Andando sem direção, eu vou O cerco sem radar, voando a procurar Quem sabe um indício teu Que em toda fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu, me desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem radar, esperando você Escrevendo minha própria lei, desesperadamente eu sei Tentando aliviar, tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vêm me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu, me desapareceu Vou ficando sem radar, tentando não chorar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Eu vou ficando sem radar, esperando você Votar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem radar, tentando não chorar